Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Seja bem-vindo ao canal Silvas Tutores e estou trazendo mais uma novidade aqui para vocês. Se você está tentando fazer o acesso aí do seu aplicativo Caixa com suas contas Caixa ou Poupança ou a conta Fácil e não está conseguindo, está tendo bastante dúvidas a gente vai esclarecer tudo para vocês aqui e mostrar um passo a passo muito simples e fácil que vocês vão entender. Se você teve dúvidas, continua com alguns erros, pode deixar nos comentários abaixo que será um enorme prazer poder responder todos vocês. Beleza? E mais antes eu quero te pedir aquela ajuda. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, opinião, pode deixar nos comentários abaixo que será um enorme prazer poder responder todos vocês. Beleza? Então vamos para o que interessa. Bom, eu já estou aqui com o meu aplicativo aberto, mas para baixar você vai aí na sua loja de aplicativos é só colocar Caixa Econômica Federal, tá certo? Então o desenvolvedor é a própria Caixa Econômica, então não tem erro, não tem perigo esse aplicativo aqui. O que é que eu vou fazer? O meu primeiro passo. Seria ideal, galera, que vocês estejam com o seu cartão físico na mão. Por quê? Porque assim você vai poder compreender e vai acompanhar também conosco aqui. No momento que a gente for fazendo o passo a passo, eu vou estar explicando para vocês, ok? Então vamos aí. Bom, eu já estou aqui no aplicativo e não tenho usuário nem senha, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, não tenho usuário, para a gente fazer o primeiro cadastro. Também é o seguinte, se vocês estiverem com o erro da sua senha do aplicativo, você vai ter que refazer tudo de novo, mas não tem problema, não tem perigo, você pode refazer quantas vezes você quiser. Esse aplicativo aqui você pode baixar várias vezes sem problema algum. E se errar a senha no momento de acessar o aplicativo, também não tem problema, não vai precisar ir até uma agência para poder desbloquear, tá? Então você simplesmente que refazer isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Você vai ler todo o termo com bastante cuidado, com bastante cautela. Após ler, você vai clicar em declaro que li e aceito os termos condições acima. Selecionou, clique em continuar. Qual o seu nome completo? Tá? Aqui está escrito Silvas Tutores, mas não é Silvas Tutores. Você tem que colocar o seu nome completo. Se no seu cartão físico tiver com uma abreviação, você não vai abreviar, você vai colocar o nome completo, tá certo? Mesmo que seja muito grande, você vai colocar seu nome todo. E após colocar seu nome completo, você vai clicar em continuar. Coloquei meu nome completo, agora o meu CPF. O CPF do dono da conta, do titular, ok? Não precisa colocar pontos nem traços. E sempre após encher o requisito, clique em continuar. Beleza? Então, qual a sua data de nascimento? Isso aqui também é uma dúvida que muita gente tem. O dia, dois dígitos. Por exemplo, você nasceu no dia 1º, você vai colocar 01. Do mês de janeiro, vai colocar também 01. E o ano, os quatro dígitos, tá? Mil novecentos e pouco, mil novecentos e oitenta e pouco. Vai colocar os quatro dígitos. Não precisa colocar a barra. O próprio sistema, ele vai colocar a barra ou o ponto, se precisar, ok? Então, dia com dois dígitos, mês com dois dígitos também. E o ano com quatro dígitos. Prontinho. Aqui já tem uma imagem, tá, gente? Do cartão. Você vai pegar o seu cartão também. E vai perceber que abaixo aqui, ó, do meu nome, do seu nome que vai aparecer aí, vai ter aí agência, operação e o número da conta, tá? Então, você vai seguir esse passo a passo. Qual é o tipo da sua conta? Muita gente tem essa dúvida. A gente vai clicar aqui e vou mostrar pra você. Bom, a sua conta é a doze oito oito, com a nova numeração. Então, aqui não tem a doze oito oito. Você vai colocar zero treze pessoa física, se você não tiver uma empresa, tá? Mesmo sendo doze oito oito que mudou, agora você vai colocar zero treze. Pronto. Se vocês perceberem, aqui no meio vai aparecer vermelho. Então, você vai olhar o seu cartão físico que está aí nas suas mãos e vai ver que está na mesma posição. Em seguida, vai pedir o número da agência. Bom, gente. Se vocês tiverem dificuldade pra adicionar o número novo, a nova numeração da conta nova, vocês colocam o velho mesmo, beleza? Porque lá dentro vai fazer a conversão. Mas caso vocês não consigam colocar o velho, coloque o novo que vai dar certo. Vou clicar em continuar. Pronto. Agora, agência. A agência você vai colocar até o zero e se pedir, ok? E sempre continuar. Agora, conta com dever. O que é esse dever? Dígito verificador. É simples e fácil, gente. É o dígito. É o último número depois do traço. Depois de toda a numeração, tem o tracinho. Geralmente, são um ou dois números no máximo, tá? O dígito. Então, esse é o dever. Você vai colocar o número da conta todo. Onde está vermelho aqui, ó. No cartãozinho do desenho que está mostrando. É onde está no seu cartão físico aí na sua mão pra você colocar. Agora, a senha do seu cartão de débito. Também tem muita gente que tem dúvida quanto a isso. A senha, galera, que vai pedir aqui, é aquela senha que você passa o seu cartão no supermercado e coloca. Muita gente se confunde com as sílabas. E não é as sílabas. As sílabas só é utilizado no momento pra sacar dinheiro no caixa eletrônico. Você vai usar a senha que você faz compra habitualmente com o seu cartão. São quatro dígitos. Se você não sabe, infelizmente, você vai ter que ir em uma agência. A caixa econômica, infelizmente, erra quanto a isso. Você não tem essa liberdade de ligar, de tentar desbloquear de outra forma. Somente na agência. E tem algumas agências que exigem que você vá na sua agência onde você abriu a conta. Infelizmente, é essa burocracia, tá? Então, coloca aí os quatro números da sua senha e continua. Pronto. Nesse momento aí, ele vai pedir uma senha da internet. Essa senha da internet é a senha que você vai ter que entrar no seu aplicativo. Todas as vezes que você for entrar no seu aplicativo, você vai digitar essa senha aí. Beleza? Então, tem que ter oito dígitos. Ok? Não pode ter sequência, sua data de nascimento, nada que tenha relacionado a você. Você vai conseguir colocar aqui. Beleza? Então, coloca aí sua senha e embaixo você vai confirmar a mesma senha que você colocou em cima. Não é duas senhas diferentes. A mesma de cima e a mesma de baixo para confirmar. Se você errar uma numeração de cima, colocando embaixo, você vai ter que refazer. Apaga e faz de novo, tá? Somente a senha. E depois, continua. Prontinho, gente. Feito. Agora, acesse sua conta usando o CPF no campo do usuário e a senha que você acabou de cadastrar. O usuário, provavelmente, o seu aí vai ser o seu CPF e a senha é essa que a gente acabou de cadastrar. Tá certo? Vamos lá. Prontinho, galera. Aqui em cima você vai colocar o usuário, que é o seu CPF e abaixo a senha que você cadastrou. Tá certo? Se você quiser entrar com sua biometria, você vai selecionar a chave, vai colocar sua senha e entra. Da segunda vez que você for acessar, só basta você colocar o seu dedo e deixar salvo aqui, ó. Lembrar do meu usuário. Olha só. Ok? Você deixa aqui em cima salvo, onde tá lembrar meu usuário. Pronto. É só fazer o acesso. Não conseguindo, dando erro, x5, x25, provavelmente é sistema ou internet caindo. Então, internet muito fraca e não confiável pode dar alguma numeração referente a esse erro. x5, x25, x15, tá? Mas qualquer outra dúvida, deixe nos comentários abaixo que será um enorme prazer poder responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço do Silva Estrutores e valeu!